O Vitorino Silva, que se diz um homem do povo, pergunto-lhe o que é que o povo lhe diz sobre estes anos que passou de austeridade e sobretudo se sente que o povo está mais, sente que valeu a pena esta austeridade toda? Eu acho que não valeu a pena, o povo teve que apertar o cinto e o percoço e a dívida aumentou, eu acho que não valeu a pena. Para quê? Cada vez uma pessoa, a dívida aumentou, os juros aumentaram, para quê apertar o cinto e o percoço? Então qual teria sido a alternativa? A alternativa é, o povo é que paga sempre. Porquê não arranjar uma forma política de não ser o povo a pagar, não ser os peixinhos a serem comida de tubarão? Eu quando digo que o povo tem que deixar de ser comida de tubarão, tem que deixar de pagar. Porquê que é sempre o pequeno a pagar o levo dos políticos? Então quem é que devia pagar? Os que mais podem, os grandes, os tubarões. E porquê que ninguém os mete a pagar? Não metem a pagar porque quem controla isto são os tubarões, ok? O povo é a presa mais fácil, o povo tem que deixar de ser a presa dos tubarões. E que perspectivas com que olhar é que o Vitorino tem para o futuro imediato? Com o programa que António Costa tem e que foi aprovado no Parlamento, com esta ideia de devolver rendimento às famílias, estamos a ir agora pelo bom caminho? A partir do momento em que o povo deixa de ser comida de tubarão, os tubarões morrem à fome. O povo deixar de ser comida de tubarão e os tubarões morrem à fome.